Quem é essa mulher, tão formosa, vestida de sol? Quem é essa mulher, tão bonita como o arrebô? Quem é essa mulher, coroada com estrelas do céu? Quem é essa mulher, de sorriso meio doce como o arrebô? Quem é ela? É Maria, a mãe de Jesus, é Maria, a senhora da luz. É Maria, a mãe de Jesus, é Maria, a senhora da luz. E aqui nós estamos em oração com Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, senhora de tantos nomes, mãe de todos os devotos. E vamos rezar esta novena poderosa, que é a novena de Aparecida. Você que está fazendo essa novena, você que reza com fé, sabe das graças que você recebe. Por mais dificuldades, tempestades, ventos contrários, você tem um outro jeito de olhar. Porque você aqui pode alimentar a sua fé e experimentar a beleza de ser um devoto de Nossa Senhora. Que bom que nós estamos juntos. É uma novena de todos os dias. Se você começou hoje, bem-vindo. Vamos em frente. Persevere nesta oração. Hoje, quem sabe, é o seu primeiro, é o seu segundo, é todo dia. Ótimo! Como é bom rezar. E é como família de Deus, como família dos devotos, da mãe Aparecida que nós nos reunimos. Até porque, né gente, ser família é a nossa marca. Que esta novena, então, nos faça exatamente isso. Crescer na fé, com a presença materna da Santíssima Virgem Maria. Invoquemos a família divina, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! E com a mão no seu coração. Lembra, ontem nós falamos assim. Que a presença de Deus no nosso coração é certeza de fé em nós. Deixe Deus reinar na sua vida, habitar no seu coração. E aí, nesse local tão central da vida do ser humano, das motivações. E Nossa Senhora sabe cada motivo que você tem aí, que você traz no coração nesta novena. Nós queremos pedir paz para o coração que está aflito. Nós queremos pedir esperança aos que estão sem coragem. luz aos que passam por noites escuras, alívio para os que estão doentes, a cura para os enfermos, consolo para as famílias enlutadas e alegria para os tristes. E toda a sua história, as intenções, são para o Senhor. E nós rezamos assim. Coloco, Senhor, a minha vida em suas mãos. E peço pela intercessão da Mãe Aparecida, que atenda a minha prece. Senhora Aparecida Ó Mãe do Redentor Nós somos vossos filhos Guardai-nos com o amor E é o nosso compromisso, é aquela intenção toda especial que nós colocamos nesta novena de Aparecida diariamente, é por você, que é da nossa família dos devotos. Porque é essa família que cuida, essa família que ama, essa família que possibilita a obra evangelizadora a partir de Aparecida acontecer. Que Deus te pague, Deus te abençoe, Deus te recompensa. Nossa Senhora lhe conceda muitas graças. Faça parte da família dos devotos. Convide mais alguém. 0300-210-1210 E coloque as suas intenções aqui para a novena, falando conosco. Verdade, vamos acolher agora. Quem fala conosco? Bom dia! Alô, quem fala? Oi! Oi, Sérgio, sou eu. Qual o nome do senhor? Bom dia, qual o nome do senhor? É, quero... É você, é Sérgio? Isso, sou eu. Qual o nome do senhor? Eu sou Tiago. Tiago, bem-vindo aqui conosco. Quais as intenções do senhor? Eu sou o Tiago. Tiago, bem-vindo aqui conosco. Quais as intenções do senhor? Eu sou o Tiago. É, quero... É, quero... É, quero... É, quero colocar se... É, quero colocar se... A minha erição, pela alma do meu pai... É, quero... É, quero colocar se... A minha erição, pela alma do meu pai... É, a minha avó, meu vô... Minha avó é Maria, Maurício dos Santos. Vamos colocar a sua família, Tiago, em sua... Sempre aqui no coração da Mãe Aparecida, pedindo as graças, as bênçãos, não é? E que Deus te abençoe com saúde e com muita paz. Obrigada porque você falou conosco. Obrigada porque você reza conosco a partir de Aparecida, viu? E no WhatsApp também, nós recebemos aqui outras mensagens. Zero operadora 1299718-9399. Vamos acolher com carinho aqui, olha só, irmão. Vamos então falar. Olha, a Carla é de Itararé, São Paulo. Venho pedir as bênçãos de Maria, para que ela nos dê força para enfrentar a dor do luto. Perdi minha mãe há três dias, mais uma vítima desta doença devastadora que acabou com a gente. Agora enfrento o luto, sabendo que Maria está me dando forças. Com certeza, Carla, sua mãe foi entregue ao bom Deus, não é uma flor no jardim de Deus. Assim, nós precisamos continuar nossa vida aqui na certeza de que um dia nos encontraremos. Tudo pela permissão do bom Deus. Um abraço para você e que Nossa Senhora Aparecida esteja sempre aí ao seu lado e de todos da sua família. Você já disse tudo, viu, Carla? Nossa Senhora é consoladora dos corações enlutados. Rezemos, viu, minha querida? Faça oferta da sua mamãe, você vai sentir muita paz. A Mariana de Laranjal Paulista, São Paulo. Hoje a minha prece é para que Nossa Senhora me ajude a vencer a depressão. Durante esta pandemia as coisas estão cada vez mais difíceis, mas confie em vós, mãe. Mariana, é isso aí. Isso já vai ser uma força para essa sua depressão virar uma grande alegria na confiança e esperança que você tem na intercessão da mãe, viu, minha querida? Porque você está confiando, mesmo nas dificuldades. Não desanime, vamos em frente, tudo isso vai passar. Procure também algum médico, né, para ter uma orientação e com a força da fé você vai vencer, querida. Mesmo nesses tempos difíceis. Confiança, esperança. Outra mensagem, a Vilma Filomena de Jaguariaíva, no Paraná, a paz de Jesus ressuscitado. Amo muito vocês. Hoje quero pedir oração pela alma da minha mãe querida. Faz um ano e oito meses que ela fez sua Páscoa para junto de Deus. Sei que está feliz no céu, pois foi devota de Nossa Senhora e colaborou com a família dos devotos, com muito amor e dedicação. Vilma, nós rezamos pela sua mãe, rezamos por você, por toda a sua família. Tenho certeza, sua mãe faz parte da nossa família dos devotos, que hoje já está no céu. Um abraço. A Maria de Fátima, lá de João Pessoa, na Paraíba, né? Olá, família dos devotos. Minha intenção é pela cura da minha mãe, que tirou um tumor e irá fazer quimioterapia e radioterapia. Então eu peço a Nossa Senhora Aparecida que cuide e cure a minha mãe. Vamos pedir, sim, com muita fé pela sua mamãe, por todos aqueles que estão em tratamento de saúde, pelos profissionais da saúde, aqueles que estão nas UTIs por conta dessa Covid, que Nossa Senhora reanime o corpo, a saúde, a vida dessas pessoas. Pode enviar sua mensagem pelo WhatsApp e telefonando também. Verdade. Bom dia, Lídia. Tudo bem? Tudo. Que bom. Graças a Deus. Fala de qual cidade? Eu falo aqui de bom dia Santa Catarina. Seja muito bem-vinda aqui conosco. E quais são as preces da senhora para esse momento de novena de Aparecida? Meu Deus, minhas preces é tudo. Só agradecer a Nossa Senhora. Eu passei ali para você uma foto que eu tirei com o Padre Vítor. Nossa, Mãe querida. Meu Deus do céu. Não tenho como mais te agradecer. Eu tirei foto com o Padre Vítor em 1963. Olha só. Que bênção. Que graça. Tudo bem. Graças a Deus. Que bom. Eu falo aqui de bombinha Santa Catarina. Eu passei um zap esse dia para você. Sim. E a senhora aqui, olha, nós recebemos. E sobretudo, nós estamos rezando, não é? Também pelo servo de Deus, pela beatificação do Padre Vítor Coelho de Almeida. E a senhora que teve a graça de conhecê-lo, reze conosco também, não é, irmão? É verdade, Jéssica. Dona Lídia, muitas bênçãos da Mãe Aparecida, viu? Para a senhora, para a sua família. Foi a segunda ligação de bombinhas, né? Santa Catarina, para todo o povo catarinense. Muito devoto da Mãe Aparecida também. E Dona Lídia, amanhã é aquele dia especial que nós rezamos a novena ao servo de Deus, o Padre Vítor Coelho de Almeida. Todo dia 21 do mês, nós lembramos o falecimento dele, que foi em 21 de julho de 87. E todo sábado, 6 horas da tarde, é a missa especial pela TV, que nós rezamos pela sua causa e seu processo de beatificação. Então, reze conosco, viu? Ele que foi um grande devoto missionário da Mãe Aparecida e muito fez pelos meios de comunicação, sobretudo na evangelização da Rádio Aparecida, do Clube dos Sócios. Hoje é essa família dos devotos maravilhosa, né? Que lembrança bonita da senhora. Reze conosco, viu? Verdade. Nós acolhemos também aqui todas as crianças, colocamos aqui no coração de Nossa Senhora, os devotos mirins, jovens de Maria, adultos, idosos. Você que faz parte da nossa família dos devotos. Sinta-se abraçado por Nossa Senhora. Então, vamos apresentar, né? Coloque a sua prece, a sua intenção, a súplica, aquela graça, você que está passando por esse quadro de depressão. Coloque tudo isso. E nós apresentamos sua vida, o seu pedido à família dos devotos aqui no coração materno de Maria. e rezamos. Ó Mãe querida, acolhei e intercedei por nossas súplicas. Por isso, a vós clamamos. Senhora e Mãe aparecida, Maria, aclamamos a vós. Vós sois Mãe querida da igreja, Maria, aclamamos a vós. Do povo sois Mãe padroeira, Maria, aclamamos a vós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Rogai a Deus por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos livres desta pandemia. Amém. E que venha a vacinação o quanto antes para todos e que essa vacina em massa traga esperança, vida, saúde, cura para o mundo. Que assim seja. Amém. Com a sua Bíblia na mão, momento de reflexão aqui na novena de Aparecida. Nossa querida Jéssica já está ali com o Salmo 106 da Bíblia de Aparecida. Queridos, tudo está nas Sagradas Escrituras. Vamos então ler mais a palavra? Aos demônios sacrificaram seus filhos e suas filhas. Derramaram o sangue inocente, sangue de seus filhos e de suas filhas, que molaram aos ídolos de Canaã. E o país foi profanado pelos assassínios. Eles se mancharam por seus atos e se prostituíram com seus feitos. Irmãs e irmãos, o Salmo 106 nestes versículos que lemos fala algumas questões bem sérias para nós, né? Assustadoras. Porque se nós entendemos todo o Salmo 106 aí pela Bíblia de Aparecida, lendo também ali as explicações bonitas nas notas de rodapé da Bíblia. Por isso nós temos que ler mais a palavra, estudar, rezar com a palavra. Sabe o que o Salmo 106 está dizendo? Ele é a confissão dos pecados de Israel. Houve uma sequência de infidelidades, algumas ali ditas nestes versículos. Mas estas infidelidades foram sanadas. Aí está a beleza. Do Salmo, da oração e da certeza que você e eu, todos nós precisamos ter. Estas infidelidades foram sanadas pela misericórdia divina. E isto nos faz pensar, e todo o Salmo 106, essa confissão, de que a retidão e a justiça são fundamentais para sermos autênticos em nossa opção religiosa, na nossa caminhada, na nossa vida cristã. Retomemos sempre esta aliança com Deus. É Ele que nos dá a vida, a felicidade e a paz que tanto almejamos. Precisamos do Senhor. Confiar em Seu poder e em Sua misericórdia. Que perdoa, que purifica, que converte o nosso coração a cada dia. Crer na palavra. E assim nós seremos fortalecidos nas nossas experiências diárias. Renovaremos as nossas atitudes, deixando para trás, no passado, aquilo que não foi tão bom, porque a graça superabundou na nossa vida. E assim nós vamos, com certeza, melhorar também a nossa experiência de fé. Vamos então, com Maria, em família, aqui no Família dos Devotos, nos revestirmos sempre mais da palavra. Na sua intenção, por você que está precisando, coloque a sua mão em prece, como a da imagenzinha da mãe aparecida. Mãos da fé, mãos que acreditam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Momento da bênção da água, presente também a sua água, criatura divina, água que lembra o nosso batismo, as águas do rio Paraíba, de onde apareceu a mãe aparecida, sinal de misericórdia, esperança para o povo brasileiro. E rezemos com fé, pedindo a bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Quem é mesmo que abençoa, é Deus que abençoa. Seja uma bênção, viu? Partilhe esta graça recebida. Ó Pai Eterno, nós pedimos, pelo vosso poder e misericórdia, derramai agora a fonte viva de vossa graça nesta água que aqui apresentamos, e que vossos filhos também a tenham em suas casas. Que todos que dela tomarem alcancem as graças que necessitam, tenham a saúde do corpo e da alma, e que esta água seja um sinal da vossa bênção salvadora. Pedimos isso por Jesus Cristo, o vosso Filho que convosco vive e reina para sempre. Amém! Que esta água benta, água santa, nos purifique, nos renove, que assim seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Senhora de Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, nosso perpétuo socorro de amor, Mãe da família dos devotos, que venha sobre todos nós a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Salve Maria! Pedido de um materno coração, Jesus, por tua santa intercessão, em vida nossos dons transformará. Maria, intercessora divinal, se pedes teu Jesus atender, repete o teu apelo maternal, repete o teu apelo maternal, assim como nas bodas de canal. Maria, intercessora divinal, se pedes teu Jesus atenderá, repete o teu apelo maternal, assim como nas bodas de canal. Amém! Amém! Amém!